Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um vídeo, estamos saindo daqui hoje aqui da empresa, para me poder fazer um serviço, hoje eu estou na escavadeira, embarquei aqui com o curso transportes, a gente vai fazer um serviço logo aqui na frente, pertinho, daqui a pouco eu volto dando continuação e mostrando para vocês qual o serviço que eu vou fazer, valeu? Um abraço aí galera, daqui a pouco eu estou de volta. Olá galera, retornando o vídeo aí, transporte russo aí, fez a entrega aqui do equipamento, estou aqui próximo ao Sarapuí, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, transporte russo, melhor transporte que tem aqui na Baixada, transporte russo e três de mimi, são os melhores transportes que trabalham com transporte de máquina aqui na Baixada, no Rio de Janeiro, valeu galera? Já foi entregue, aí eu vou mostrar para vocês agora aqui, o local né? Manda um joinha aí russão, manda aí ó, valeu galera, brigadão aí hein? A Sunny está aqui, já entregue no local, só estou esperando o rapaz chegar para fazer a liberação, para mim já quebrar esse muro aqui, fazer a entrada e começar a fazer a retirada desse material. Primeiramente eu irei quebrar essas árvores, espalhar esse material e fazer um acerto no terreno, terreno não é muito grande, é mais ou menos 25 de largura por 40 de fundo, aí conforme eu entrar no terreno e começar a fazer a movimentação aqui, eu irei fazer um vídeo mostrando para vocês aqui desenvolvimento do serviço, valeu? Valeu galera, um abraço aí ó, o som já está metendo o pé, equipamento entregue, agora eu estou esperando aqui para dar procedimento, daqui a pouco eu volto aí galera, um abraço hein? Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, já entrei aqui no terreno, tá? Foi meio complicado para entrar aqui, porque eu tive que fechar o trânsito na via aqui, para mim poder atravessar, já tinha o corte aqui, só quebrei a proteção de madeira que tinha para mim poder entrar aí no chão, agora eu irei fazer a movimentação desse material aqui dentro, espalhar ele, acalmar o máximo possível, separar algumas árvores dessas daqui, alguns arbustos desses daqui, para poder carregar no caminhão, tá? Daqui a pouco eu volto aí, mostrando continuação a esse vídeo aí, um abraço galera! Fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando para vocês ó, vocês viram no começo aí né, como que estava a entrada do terreno, dava um pouco difícil de fazer essa limpeza aqui, aí eu comecei a desenvolver, desenvolver, agora estou retirando agora um pouquinho de árvore que está aqui, já saiu uma viagem, tá? Aqui só tem pouquinho, vou acumular mais uma viagem aqui, e um pouquinho de entulho que deve sair mais ou menos meia viagem ali, completar uma viagem com galhos e aquele pouquinho de entulho grosso, e o resto eu vou espalhar aqui, aqui tem a descida que não tinha, eu fiz a rampa aqui, foi feita a rampa aqui, depois eu irei selar o terreno todinho, para ficar um acabamento melhor, valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí com continuação a esse vídeo aí, desenvolvimento de serviço também, um abraço aí! Fala aí galera, voltando aí, finalizando o vídeo, tá? Mostrando para vocês aí o serviço feito, foi retirada um entulho grosso que estava aqui, peguei o entulho que o restante sobrou, espalhei no terreno, fiz o restante da demolição que estava faltando e deu as paredes, fiz a rampa de acesso aqui e selei com a esteira da escavadeira, o material foi todo conformado aqui, todo espalhado, né? Aqui no terreno, tá? Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, dá aquele likezão lá, tá? Podendo aí se inscrever no canal, eu agradeço muito, compartilhando com seus grupos de zap, facebook, Instagram, eu agradeço demais a vocês, valeu galera? Ficou quase um mês parado aí, um mês, essa máquina quase não, ficou um mês parado, né? E o serviço graças a Deus concluído tranquilo, tá? E rápido, rápido, eu gastei no máximo aqui, no máximo, quatro horas de serviço, quatro horas, sem trabalhar rápido, sem forçar equipamento, tá? Valeu galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, tamo junto galera!